Bem-vindos à nossa aula de literatura online. Vamos fazer agora o resumo do capítulo 6 do livro Os Meninos da Rua Paulo. Esse aqui no slide é o Grunde, é o motivo de toda a briga que acontecerá entre os camisas vermelhos e os meninos da Rua Paulo. Naquela época, vocês devem saber, não era fácil encontrar um terreno tão bom assim para brincar e jogar. E os camisas vermelhos, que são fortes, vão querer esse território. Justamente assim se inicia o capítulo 6. O Boca sabe dessa invasão que vai ocorrer em breve e ele toma uma medida. Ele coloca uma proclamação por escrito lá no Grunde. E o texto diz assim, Alerta! Nosso território é ameaçado por grande perigo. Se não demonstrarmos coragem, vão tomar nosso terreno. O Grunde está em perigo. Os camisas vermelhas querem nos agredir. Embaixo assinado, o presidente. Vocês veem, o líder, o Boca é um verdadeiro líder. Minutos depois, é mostrado o name check. Ele está muito resfriado por causa daquelas três quedas. E está com crise de tosse, não aguenta ficar muito tempo de pé. E o Boca sempre está ao lado dele para o amparar, o ajudar. Alguém pode falar, mas gripe é uma coisa muito comum, muito simples. Mas, pelos dados que temos, em 2019, no Brasil, 1.100 pessoas morreram de gripe. Então, ela deve ser levada a sério. Como a guerra, a batalha, é para o dia seguinte, o Boca já começa a organização. E ele fala, Sim, para amanhã. A batalha é para amanhã. E, portanto, a partir de hoje, proclamo o estado de sítio. Cada um deve obediência absoluta a seus superiores. Os oficiais, todos eles, devem obediência a mim. Não pensem, sobretudo, que se trata de uma brincadeira. Os camisas vermelhas são rapazes fortes e são muitos. A luta será violentíssima. Entretanto, não queremos forçar ninguém. Convido os que não quiserem tomar parte nela a declará-lo. Então, o Boca se mostra um líder forte. Na hora da guerra, ele está pronto. Vocês notaram? Os meninos da Rua Paulo ainda não sabem que o Guéreb é traidor. Eles perceberam que o Guéreb não está indo mais às reuniões, mas não sabem o que aconteceu. E o Boca também não quer revelar porque ele ainda não tem provas concretas. Ele viu a traição, mas não tem como mostrar ainda. Acontece que, passa um momento, o Boca fica sozinho. Cada um vai para o seu lado. E o Guéreb vai lá. E bate a porta e entra. E ele quer falar com o Boca. Veja o diálogo entre Guéreb e Boca. Guéreb fala Olha, Boca, sei que você descobriu tudo. Sei que vocês todos sabem que eu me bandeei para os camisas vermelhas, mas vim como amigo e não como espião. Só os dois estão conversando. Boca responde Como amigo, você não poderia vir aqui. Eu vim para reparar o meu erro. Não é possível. Mas veja, eu estou arrependido. Arrependidíssimo. Você também não nos interessa mais. João O primeiro nome do Boca é João. João, reconheço que pequei contra vocês. Quero reparar o meu erro. Perdoem-me. Ó, eu já lhe perdoei. Então, permitem que eu volte? Isso não. Ou seja, o perdão o Guéreb conseguiu, mas o retorno não. Ele não poderá retornar ao grunde. Nesse momento, passado um momento, o Guéreb vai embora e o pai do Guéreb aparece no grunde. E ele fala Há pouco meu filho entrou em casa chorando. Levei tempo a interrogá-lo para saber o que tinha. Não queria confessar. Por fim, confessou que vocês o acusavam de traição. Eu então lhe disse O discurso do pai do Guéreb para o filho Pois vou agora mesmo pegar o chapéu. Falarei com eles e perguntarei o que há de verdade nessa história. Se não for verdade, exigirei que te peçam perdão. Mas se for verdade, vais ver, pois teu pai tem sido em toda a vida homem de bem, e não admitirá que o filho se torne traidor dos amigos. Foi o que eu lhe disse Eis-me, pois, aqui, e peço-lhe que me digam, pela sua honra, se meu filho os traiu ou não. Vamos! Então é muito importante para o pai do Guéreb a honra. Ele quer tirar a limpa essa história. O Guéreb é realmente um traidor? Ele começa a perguntar para os meninos e é aquele silêncio absoluto, aquele silêncio mortal. E aí falam Bom, o Nemetiek viu. E o Nemetiek, como vocês viram, estava ardendo de febre, já quase delirando, e ele fala Não, o Guéreb não traiu. Mas ele não sabia o que estava falando. Ele só queria se livrar daquela situação. O pai do Guéreb, então, vai embora, sabendo que o Guéreb, pensando que o Guéreb não era traidor. E acontece o delírio do Nemetiek. Ele começa a ver coisas, ele vê o professor da escola na rua e assim termina o capítulo. O que vocês acham? O Guéreb deve ser readmitido? O que vai acontecer com o Grunde? Será que os meninos da Rua Paulo vão ser expulsos? o que vai acontecer com o Guéreb das cambiadores?